Graça e paz, você já multiplicado no poder do Espírito Santo, sobre você e sobre a sua família, em o nome de Jesus. As bênçãos do Senhor é sobre a sua vida. A Arca da Aliança. A palavra nos diz que a Arca da Aliança está na casa de Obed-Edom. Diz que a Arca da Aliança ficou três meses na casa de Obed-Edom. A presença de Deus. Assim como a Arca da Aliança ia três dias adiante, preparando o lugar, preparando o repouso para o povo de Israel descansar quando estava no Egito, assim é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, guiando você. E diz que a Arca da Aliança está na casa de Obed-Edom. Três meses. Então foram a Davi e avisaram. Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da Arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a Arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Aonde tem o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, abençoa-os. Bênçoa-os sem medida. Diz que Deus o abençoava porque ele tinha amor à Arca da Aliança. A presença de Deus, ele tinha amor pela presença de Deus manifestada na sua casa. Assim é comigo e é com você. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. E diz que quando Davi levava a Arca, Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, diante de Deus. E estava Davi cingido de um éfode de lenha. Assim é o homem de Deus. Louvar, adorar, glorificar, dançar, pular, agradecer a Deus pelas suas maravilhas. Saber que Deus é um bem, bem presente, bem constante na nossa vida. Davi sabia que ele era guiado pelo Espírito de Deus. Assim é você, a presença de Deus, caminhando sobre a sua vida. E sucedeu que entrando a Arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a sua mulher, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Assim como Mical, tem muitas pessoas que te desprezam por causa da tua afinidade com o Espírito Santo. Por causa da presença do Espírito Santo operando em sua vida poderosamente. Mas Deus sabe e conhece o que procede do coração do homem. Ele sabia quem era Mical, por causa do pai, por causa da sua família. Hoje, quem estava na presença de Deus era Davi. Seu pai Saul rejeitou o governo de Deus. Governou 40 anos a Israel, mas somente dois com Deus. 38 em desobediência. Agora Deus levanta Davi, o homem segundo o seu coração, para fazer a sua obra ao povo de Israel. E diz que Davi, a hora que entra na cidade, ali ele faz sacrifícios. Ali ele dá um bolo de pão, ao qual representa Jesus. O pão da vida. Um bom pedaço de carne, ao qual representa Cristo. Quando o véu se rasgou, o corpo de Cristo. E um frasco de vinho. A alegria do Espírito Santo. Davi. Oferta ao povo. O bolo, o bolo, o pão da vida. Jesus Cristo. Ele oferta a carne, o corpo de Cristo. Ao qual estava no badeiro, fazendo o resgate. Por mim e por você. A nossa redenção. E ele dá o frasco de vinho. A alegria do Espírito Santo. Que habitaria em nós. E transformaria as nossas vidas. E iria fazer uma metanoia. Uma mudança moral, intelectual e espiritual. E diz que Davi, voltando para abençoar agora a sua casa, Mical saiu a encontrar com Davi. E disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje, aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Porque Davi só estava com um manto. Pulando, se alegrando, ela falou que Davi era um homem desonrado. Um homem ao qual não tinha vergonha. Se apresentando para outras jovens, como qualquer vadio que existe sobre a terra. E diz Davi a Mical. Perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que o teu pai e toda a sua casa. Olha o que Davi falou. Foi Deus que me escolheu. Ele não escolheu Saúl. Quem escolheu Saúl foi o povo. A casa de Saúl, quem escolheu, foi o povo. Não foi Deus. Eles pediram um rei. E Deus deu. Um rei segundo o coração do povo. Um rei corrupto. Mas não. Davi foi escolhido por Deus. Assim é com você. Você foi eleito por Deus. Você é povo de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de você. Mandando-me para que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Se alegre na presença do Senhor. Muitos irão te invejar por causa da presença de Deus habitando poderosamente em você. Assim foi com Mical. E ainda mais do que isso, eu me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falastes. E delas serei honrado. Se eu tiver que me humilhar perante do meu Deus, eu me humilharei cada vez mais. E diante destas jovens, eu serei honrado. Coisa que eu não fui perante a tua face, Davi falou para Mical, a sua esposa. E a palavra de Deus diz, no versículo 23. Emical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Naquele instante, Deus fechou o ventre de Mical. E ela não gerou filhos. Muitas vezes, as pessoas se levantam contra o servo de Deus. Contra o homem de Deus. Mas, ele está se levantando contra o próprio Deus. Mical se levantou contra o próprio Deus. Porque Davi louvava, adorava e glorificava. A presença de Deus, a arca da aliança, estava com ele. E está com você. Hoje, o Espírito de Deus habita em você. E te transforma e o abençoa. Pessoas vão te invejar. Mas não lhe. Deus dará a devida retribuição como deu para Mical. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto. E te dê a paz. Guarda esta palavra na tábua do seu coração. Jesus o abençoe.